Oi, oi, é o Podinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo, e no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Minecraft, porque hoje nós vamos jogar Grinch Simulator, e pessoal, se vocês gostam de Minecraft, não se esqueçam de deixar o like aqui no início do vídeo, e bora lá! Gente, começou, e lembrando que eu não sou nada boa nesses jogos aqui do Minecraft, então bora lá, para quem não sabe esse jogo, a gente tem que catar todos os presentes, peguei dois aqui já, ai meu Deus, largou meu jogo aqui, turpão, vamos lá gente, a gente precisa catar todos os presentes, porque a gente é o Grinch, ai ali eu tenho um, ai gente, como é que sobe? Misericórdia, cadê? Aqui, aqui ó, gente, eu sou muito lerda, mas eu já tenho quatro, Pelo menos eu tenho quatro, gente, para quem não é muito boa nesse jogo, eu tenho muito, bora lá, ai meu Deus, vamos subir aqui, a gente tem que pegar todos os presentes, porque a gente quer acabar com o Natal, gente, aqui peguei mais um, e gente, se eu passar por um e vocês verem, comente aí para mim, porque é muita emoção, sabe gente, eu não vou tentar ir no telhado, porque eu sempre acabo caindo, gente, desculpa, mas não sou a Julia My Girl da vida, é o que? Vamos lá, eita, tem um carinha ali, gente, aqui ó, aqui ó, Aqui, ai gente, eu sou muito lerda, peguei, não me bate, que agressividade, gente, esse polvo aqui é muito agressivo, pelo amor de Deus, ai gente, eu não sei, eu não sei, cadê, cadê? Eu sou Great, quero casas para mim, hehe, será que essa casa está aberta? Gente, eu não vou tentar fazer parkour na árvore, por quê? Porque eu sou muito ruim em parkour de árvore, será que, ai meu Deus, gente, agressivo, quem é que está me batendo eu, hein? Aqui ó, peguei um, ah, gente, o polvo fica me atacando bolinha, para tentar, tipo, é guerra aqui, né gente, é guerra, ah, já levaram daqui, deixa eu subir lá em cima, né, vai que tem alguma coisa aqui, é, todo mundo já rapou, será que no telhado tem alguma coisa? Eu não sei, eu estou em terceiro, gente, estou em terceiro, é bom e não é bom, tá, caí aqui, deixa eu ver, eu quero, eu quero entrar em uma casa, será que as casas estão tudo abertas? Será que eu tento fazer esse parkour na árvore, gente, eu sou muito ruim, mas bora lá, aqui ó, será que eu vou conseguir, gente? Ai meu Deus do céu, vai Natasha, vai Natasha, ai meu Deus, e agora, aqui, consegui, consegui, eu tenho uma casa só para mim, gente, socorro, e agora, e agora, por onde que vai? É por aqui, por aqui, por aqui, ai meu Deus do céu, gente, pelo amor de Cristo, cadê esses presentes? Não tem presente nenhum aqui, como assim? Gente, não tem presentes, ah, já raparam essa casa, sério? Ah, me iludi, me iludi e muito, gente, onde é que tem presentes? Eu preciso de presentes, o povo já está com 40, 30, eu estou aqui com meus 9, com meus humildes 9 presentes, ai meu Deus, será que tem algum presente nessa casa? Gente, o povo já rapou tudo, não deixou nem umzinho para a Natasha, vai, vai, não, 60 segundos, e agora? Ai, tem que olhar bem, gente, ai, por que que eu sou tão lerda? Se eu ficar em terceiro, eu já vou ficar bem feliz, porque, né, eu não sou muito boa, não, contanto que ninguém passe o meu lugar agora, tá ótimo, gente, ai meu Deus do céu, do céu, meu Deus, vai, 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 e gente, é a primeira vez que eu estou gravando esse jogo, então, né, essa casa eu acho que eu já vim, né, é, eu já vim, foi a primeira que eu vim, Ai, gente, corre, 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 será que está aberto aquela ali? Ai, está fechado, eu não vou fazer parkour agora, meu Deus, vem, 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 ah, não, sério que passaram o meu lugar? Ah, voltei, 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 voltei pra terceiro, gente. Que acabe o tempo logo, então. Porque eu quero ficar em terceiro lugar. Vai, 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 gente. Vai acabar logo. Não, 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 não. Corre, 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 corre. Dez minutos, dez minutos não. É, dez minutos. Ai, eu não consigo alcançar. Tinha um presente ali. Eu não sei se vocês viram, mas tinha um presente ali. Será que parkourzinho não dá? Não, aqui, aqui, ah, aqui. Eu peguei mais um, consegui. Eu fiquei em terceiro. Eu consegui em terceiro. Gente, eu consegui ficar em terceiro ainda. Sério. Meu Deus. Bora lá pra mais uma partida. Gente, começou aqui. Bora, simbora, simbora. Gente, cadê? Por onde que entra? Eu não sei por onde que entra. Gente do céu. Ah, quem é que me tacou bolinha, gente? Que isso? Vocês são sem graça. Pelo amor de Deus. Deixa eu tentar pegar um presente, pelo menos. Ai, 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 ai. Essa gente aí que fica roubando os presentes meus. Pra que agredir, moço? Pra quê? Aqui, aqui. Peguei dois. Peguei dois. Tô bem feliz. Ai, 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 ai. Ninguém me mata, ninguém me mata. Peguei, 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 peguei. Meu Deus, meu Deus, gente. Meu Deus. Aí lá em cima. Peguei. Tá, tem mais algum aqui. Ali, ó. Ali, ó, gente. Eu não sei se eu vou conseguir pegar esse presente. Ai, peguei, peguei, peguei. Ai, 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 ai. Não, moço. Não, moço. Sem agressividade, moço. Pelo amor de Deus, moço. Deixa eu pegar os presentes. Por que que esses caras, em vez de pegar os presentes, eles ficam batendo bolinha, hein? Eles poderiam estar com muito mais presentes se eles não ficassem em cima de mim batendo bolinha. Aqui, peguei mais um. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Peguei mais um. Corre. Corre. Ai, meu Deus, não dá de subir no telhado por aqui. Então, ok. Gente, eu tô com nove presentes. Eu tô em terceiro lugar. Então, eu preciso de mais presentes. Claro, né, Natasha? Não, vai precisar do quê? Ai, 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 ai. Meu Deus, gente. É muito emocionante esse jogo. Não tem nenhum aqui. Ai, eu vou tentar subir. Vou escalar. Ai, meu Deus, eu não sou boa em escalar, gente. Eu não sou boa em parkour no Minecraft. Meu Deus, aqui. 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 Ai, obrigado, moço. Obrigado. Me ajudou muito. Sério, você não faz ideia o quanto você me ajudou. Ai, meu Deus, gente. Credo, eu não tô conseguindo chegar nunca no fim disso aqui. Ah, sério que tinha um moço aqui em cima? O moço do jacaré que fica me batendo. Aqui, ó. Aqui, peguei, peguei, peguei. Gente, eu tô com dez presentes. Para de me bater, moço. O que é que eu fiz pra você não ir com a minha cara? Valeu, valeu, valeu. Gente, esses Grinch aqui, eles querem todos os presentes pra eles. Sério, só pode ser isso. Deixa eu escalar aqui. Oh, ninguém me segue já. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Eu sou um Grinch humilde. Eu estou tentando fazer um parkour na humildade. E tem gente que me derrubando. Ai, meu Deus, aqui. Aqui. Ai, desisto. Meu Deus, gente. Estou ficando com raiva. Estou ficando com raiva. Eu não vou tocar bolinha em ninguém. Porque eu sou da paz. Ai, será que essa casa está aberta? Eu acho que está. Mas acho que eu já vim nessa, né? Eu já vim nessa, gente. Ai, meu Deus. Ninguém deixou. Aqui, ó. Ai, peguei, peguei, peguei. Estou com onze. Aqui, ó. Acho que ninguém viu. Ninguém viu mesmo. Estou com doze. Estou com doze. Gente, eu vou começar a olhar os cantinhos aqui agora. Só pra ver se não tem mais um. Ai, meu Deus do céu. Eu fico bem doida subindo essa escada. Hum... Deixa eu reparar bem. Aqui, ó. Nossa! Haha! Achei mais um. Vamos, gente. Fé em Deus que a gente consegue ficar em terceiro ainda. E que ninguém roube o nosso lugar. A minha preocupação não é nem ganhar. É ficar em terceiro mesmo. Será que não tem nenhum presente aqui? Deixa eu ver. Não. Ai, gente. Não tem mais nenhum presenteio nessa casa. É, não tem mais nenhum presente nessa casa. Ah, gente. Mas a gente conseguiu ficar em terceiro lugar. Eu fico em terceiro de novo. Hehe. E, pessoal. Vamos lá pra mais uma partida. Porque essa aqui foi meio difícil. Mas bora lá. Gente, começou. Sim, bora lá. Ah, não. O carinha do jacaré tá de novo aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ai, Jesus Cristo. Eu já comecei muito bem. Porque eu já comecei escalando uma árvore. Olha para a minha situação, galera. Aqui. Boa. Boa. Tá. Naixa escaladora. Obrigada a todos que estão tacando bolinha em mim. Você tá super me ajudando. Ai, peguei um. Peguei um. Preciso de mais um aqui, ó. Gente, o povo já tá com o mob. Como assim? Ai, meu Deus. Ai, eu queria ir ali, gente. Mas eu não tenho coragem de pular. Porque eu não sou boa em parkour. Eu não acredito que eu consegui. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ai, aqui, ó. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Sobe. 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 Meu Deus. Tanasha. Corre. Aqui. Peguei mais um. Gente, eu não tô nem no ranking. Mas ok. Eu tô feliz porque eu tô conseguindo pegar bastantes presentes aqui nessa casa. Ai, meu Deus. Aqui. Aqui. Ai, não consigo pegar. Ai, peguei. E... Ai, aqui, ó. Aqui. Aqui. Onde mais que tem? Ai, gente. Onde é que tem mais? Onde é que tem mais? Eu não tô enxergando. Eu juro que tô sentindo que tem mais, mas eu não sei onde. Ai, é que não é... Sério que era só isso? Ah, gente. Me iludi. Ah, sério? Eu quero só isso? Eu quero mais. Ah, lá vem o povo correr atrás de mim querendo me bater. Esse povo agressivo aqui, hein? Eu, hein? Eu, 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 hein? Bora lá. Eu quero uma casinha. Eu quero nem que seja rapar o resto dos outros. Eu quero rapar o resto dos outros. Aqui, essa casa. Que o povo, ele não é muito atento assim, ó. Que nem eu. E pega os presentes aqui. Sai daqui, moço. Sai daqui, ó. Sai daqui e ninguém me bate. Ninguém me bate. Panda da paz. Grinch da paz. Nossa, eu juro que era um presente, mas era uma galinha. Meu Deus do céu. Vamos subir lá pra cima. Eu acho que já não deve ter mais nada. Mas a gente vai ver, né? Só pra conferir. Ai, credo. Eu sou muito ruim. Ah, já rapar aqui. Esqueceram nenhum presentinho aqui. Ai, gente. Nessa partida eu não tô indo muito bem, não. Mas ok. Não tem nenhuma mais casa aberta aqui pra eu pegar presente. Essa aqui provavelmente tá aberta. Porque eu tô vendo alguém lá. É, tá aberta. Hum, deixa eu ver aqui. Olhar todos os cantinhos, gente. Eu vou olhar todos os cantinhos pra ver se tem presente. Tipo, porque eu quero presente. Não, não tem presente. 60 segundos. E eu vou perder. Já estou vendo. Eu perdendo. Deixa eu ver. Ai, problema que essa casa tá muito escura. Tipo, muito escura mesmo. Ai, gente. Eu não tô enxergando nada. Credo. Eu vou sair dessa casa porque eu não tô enxergando nada. Ai, meu Deus. Nem sei pra onde que desce. Aê, aqui. Gente, não achamos muitos presentes nessa partida. Ou é que tem gente muito pró, né? Ou não tem que não, né? Mas ok. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Corre. Corre. Vai, vai, vai. Aqui não tem... Uma vez eu achei aqui. Mas eu não tô achando mais. Ai, ai. Aqui tem montanha de gente entrando. Ou não. Passando só. Não vou achar, gente. Eu não vou ficar em nenhum ranking agora. Ah, sério isso? Nossa, essa casa tá cheia de presente. Mas não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vai, não vai, não vai. Não vai dar tempo. Game over. Eu fiquei em sexto lugar. Sexto lugar, gente. Meu Deus. Mas, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. E, pessoal. Eu queria agradecer. Eu não sei quem que fez essa skin. Eu achei essa skin no site. Nova skin. Então, eu não sei quem é que fez essa skin pra mim. Mas, eu amei. Um beijo pra você que fez. E, é isso. Um beijo a todos. E, fui. Até o próximo vídeo.